Seu amor é meu Meu amor é seu Pux! Levindo papais, papazinho Vitor, gravações estourando nos paredões É reino de voações, pux! O começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava e eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, uma cor me chamando A verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus Ou me entregue a você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Carrão, um abraço aí Felipe, também tamo junto No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, uma cor me chamando Na verdade eu já não me controlava Mas, tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus Baixinho Pux! Sei que hoje eu sou Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Pega céu estourado Juan gosta, um abraço Pirambideiro Tamo junto